E aí pessoal, voltamos aí com mais um game pro nosso canal aí, Legend of Kai, galera, aniversário, beleza? Vamos lá, vou pedir a vocês aí que deixem logo o joinha no início do vídeo, galera. Nossa, olha a altura dessa música, mano, deixa eu puxar essa música aqui. Cara, geralmente eu vou falar um segredo pra vocês, eu não gosto muito de música em game, por quê? Porque geralmente a música, ela dá uma maquiagem nos efeitos sonoros, entendeu? Principalmente jogo de tiro, galera, jogo de tiro não tem que ter música nenhuma, entendeu? O único jogo que eu aceito ter música é o Medal of Honor, que é o medalha de honra, certo? Então galera, vou pedir a vocês dêem aquela checada sempre na playlist do canal, já deixa o joinha no início pra não esquecer E depois, no final, depois que assistir, vocês comentem o que acharam do game, beleza? Vamos lá. Vamos começar um novo jogo aqui Linguagem, vou botar em português, tem português? Ah, não tem português. Tá espanhol então, espanhol Isso aí, espanhol Opções de jogo Opções de jogo Opções de áudio Deixa eu medir um pouco essa música, essa música é muito alta, mano Opções gráficas, um pouquinho de brilho pra dar um realce, né? Vamos lá, nova partida, modo fácil Nossa, pesadelo não, difícil, normal, né galera? O normal precisa ser pesadelo Ah, vou começar no pesadelo Pra quê? Ficar perdendo e fazer feio? Não, vou começar o normal aí Vamos ver o que o game tem pra oferecer normal Caso zeramos no normal Tempos de esplendor Tempos de esplendor Tempos de esplendor No corpo Sino também o espírito E todos creiam no caminho Uma creência própria de la bondade esencial de la vida Pandas e gatos, conejos e ranas Oh, Direto Gaming Já entendi a história Já tem as fontes, paz, ok Me vi a harmonia, bonitinho Nossa, galera Esse jogo tem um gráfico muito cartonesco, mano Muito bonito, velho Olha que bacana Olha o chão, mano Nossa, os gatinhos são limpinhos Aqui vem este jaleo O maestro está empinando o codo E quase nem se tem em pé Su link não para de cotorrear sobre o caminho E, enquanto tanto, aqui estamos nós Asediados por ratas e gorilas O caminho Esses são Não são só disparates Se quiser saber minha opinião O problema está em nossa própria sociedade Em meus tempos Bom, as melhores leções São as que dão a própria vida As melhores leções São a que a vida dão O cara está querendo dizer Espanhol Eu manjo um pouquinho Vamos lá Sim, tio Cai Antes de que te vayas Recuerda Se tens alguma pergunta Venha ver-me Te ajudarei sempre que pueda Qualquer dúvida que tengas Venha consultar-me O problema de ter animais falando Galera É que você nunca vê A dublagem nunca está certa A dublagem que eu estou falando É a voz Sincronizada com ele falando Porque não dá para saber Se está certo ou errado Porque eu nunca vi um gato falar Entendeu? Por isso que eu sempre acho que está errado Mas vamos lá Vamos dar uma jogadinha de leve aqui A jogabilidade é muito boa Eu gostei Bem leve Entendeu? Pulo Opa Nossa Estou começando a me sentir um jiraya O que bate? Por enquanto eu não posso bater Fiz aqui nada Vamos tentar sair daqui Nossa Que maluco Eu saio empurrando Uma violência Cara, o gráfico eu achei muito bonito Muito colorido Eu tenho um envio de grande importância Vamos ao Obai Seguro que não é para tanto Kai? Seriedade Tienes que levar este envio Ao campamento de las ratas por mim É marcado o lugar No mapa Com uma X verde É marcado o local No mapa Com um X verde Pô Eu tenho que ir longe Não dá para me subir no telhado Não O gato geralmente sobe no telhado Então eu estou tentando subir no telhado Eu não estou conseguindo Vamos lá Novo objetivo Vamos ver qual é o novo objetivo Levar essa mensagem Não sei o que Do acampamento dos ratos Nossa, mano O gato Eu vou comer as ratas, mano Você é louco Vou pegar as ratinhas Vou para a paz, ratinha Beleza Aprenderá como saltar os muros Ué Saltar não é assim Salta O melhor será que não entre Antes tenho que atender Assuntos mais importantes Nossa Melhor não entrar Antes tenho que atender Assuntos mais importantes Tem que resolver Assuntos mais importantes Deve ser isso, né Pô, Mac Você fez curso de spawn Não, galera Não sei tudo jogar Nossa Bate-se de frente Com um macaco assim Ah, lê os cartazes Que contém informações úteis Vamos lá Tá bom Eu não leio o cartaz, não Eu prefiro descobrir jogando Vamos lá Quero saber do combate, mano Isso que eu tô Nossa Que rato feio, mano Nada passa por aqui Maldito parasita Você acha que eu sou seu mensageiro pessoal? Rato Aí o rato Parece que sim Eu gosto desses diálogos assim Que há muita discussão, né Agora vou eu voltar Bem, real Só que eu tô querendo mudar Sabe o que, galera Só aqui Opção de jogo Eu queria inverter a câmera Câmera para baixo Para baixo Acho que é aqui, ó Ah, melhorou Ih Caraca Caraca Vai pra lá, feiozo Bora Vamos entregar lá o A Contra-resposta Vamos entregar a resposta Da mensagem Será que eu vou ficar o dia todo Pegando mensagem Pra lá e pra cá Não, né Não sou o correio Não, né Mano O que é que tá vermelho aqui, mano? Ah, pra salvar o jogo Vamos lá Toma, Obai Um mensagem dessas ratas apestosas Bem feito, hijo Kai, eres todo um héroe Veamos Hum Ah, esse jefe de las ratas Tá que é muito listo Que é o jefe das ratas Delas ratas Ah, agora sim Vamos pra escola treinar Aí sim, mano Bora Escolha aqui Por que é a escola? Ah, tu ia falar isso Ah, tá Escolha aqui Realmente Por que que ele não bota a mão? Ah, é Não tem dedos, né Tá certo Cadê? Vamos treinar Cadê? Objetivo Vamos treinar Cadê o mestre? Aqui o mestre Caramba, eu tenho que ir lá no professor Tu maestro é seu professor Bacana Vamos lá dar uma olhadinha aqui Eu não tinha entrado aqui Nossa, esse quarto aqui é confortável, mano Olha aí Olha o tamanho dessa cama Pra um gato, mano Vamos lá Galera, eu adorei o gráfico desse jogo aqui Achei muito colorido Muito bonito Caraca, mano Tá dizendo que é aqui, ó Ah, mas eu já entrei ali Que merda Minha hora É, essa Nossa Tá dizendo que é aqui Ah, tá Já entendi Já Acho que é aqui, ó Esse cantinho aqui Será que? Não Yang-yang Símbolo do yang-yang Pô, tio Não vou lembrar de qualquer hora Não, não é aqui não Não é aqui não Vou dar mais uma procurada por aí Ah, tá aqui O cara Nossa Eu adivinha que o cara tava lá fora Ah, lembrei, galera O nome do jogo é Banjo Toy e Banjo Kazoi São dois jogos do Nintendo 64 Pô, é que são graficamente assim Nossa, mano Que bacana Deu ruim Ou não, né Agora era pra ter caído aqui, né É, era pra ter caído aqui Isso aí Vamos lá Pegar bastante pressão Ah, acertei Cara, o gráfico desse jogo aqui é muito bacana, cara Gostei muito Acho que vou zerar esse game aqui, galera Se eu for zerar esse game aqui Eu vou deixar no canal Marcos Detona, beleza? Este lugar São as únicas zonas tranquilas que quedam Ao menos não estão infestadas de ratas e gorilas Ojalá que dure muito Nuestro alcalde diz que querem defendernos, pero... De que? E agora dizem que entreguemos as armas Creis de verdade esses payasos? Me dá mala espina Os palhaços dizem que querem que eles entregue as armas Entendeu? Mejor será que não entre Antes tenho que atender as coisas mais importantes Eu quero entrar, né Eu quero ver o que tem ali dentro Vai que eu pego a senhora gata A esposa do gatinho aqui Em maus lençóis Vamo lá Aí, mano Opa O que? Ih Maestro Maestro Professor Ah, o professor caiu Tava cochilando Tava cochilando Não Seguim, mané Que estás aí? Não, cego Não tô aqui não É você Lição dos nossos antepassados Lição dos nossos antepassados Ah, sem mais histórias, maestro Ah, sem mais histórias Não temos mais tempo Me prometiste uma arma nova hoje Me prometiste uma arma nova hoje Ah, sim Mira por ali La tienes preparada Uma espada flutuante É o meu gato O gato cai Não gostou de ouvir isso não Porque Falou que a espada Olha só O gato pediu a espada Que tá dentro da casa dele Aí o professor falou Ah, você não pode dar aquela espada Porque é uma espada Legendária E só pode ser dada Aos campeões De nossas profecias Aí me deu essa espada de madeira Quer dizer O meu gato O gato cai Não gostou não Apesar que esse gatinho aqui Parece com o meu gato, mano Não parece com o meu gato? Não parece com o duque, hein? Vou chamar de duque, então, galera O gato duque Nossa Defende, coroa Vai Se eu te matar Vou pegar a espada De qualquer jeito, mano Muito rápido Muito Gancho ascendente? Que beleza Nossa, mano Nossa Difícil nesse combinho, mano Tem que apertar X, X, X É como se fosse apertar Quadrado, quadrado, quadrado Depois Quadrado e bola ao mesmo tempo Pra ele dar esse golpe aí Tipo um combozinho de leve, né? Isso aqui? Meu pequeno aprendiz Hum, hum, nossa Vem, não, pedof Caracoles Isso foi interessante O que que tem aí dentro? Deixa eu ver Um frasco de coração Ah, um frasco de coração Ah, isso é pra recarregar a energia Se eu encontrar algum, não deixar pra trás Beleza Tranquilo Assim eu aprendi a lição Nossa, que gato brabo Impressionante, maestro fóssil Na verdade Teve a nova Pela nova ordem Os gorilas Os gorilas E os ratos Querem que os gatos Fiquem desarmados Entendeu? Que será, né? Oh Cicatrizes de guerra Cicatrizes de guerra Aposto a que ganaste Os gorilas sempre ganam Os gorilas sempre vencem Só eram uns gatos anos 123 centromines 87 cuantros E 46,5 trox cúbicos Así que assim é como funciona Empleando as series numéricas de Chong Lung De forma diferencial Diferente Diferencial E com autêntica pedra musical nativa Por supuesto Vosotros monos Ida la cantera E traedme un bloque de piedra musical Diez veces mayor Que esta fuente E deprisa Esquena aprisionar Mano, vai dar ruim Não vai ficar assim não Estoy exhausto, muchacho Déjame a solas un rato Para poder meditar E reunir más fuerzas Será mejor Que vuelvas a la aldea E atiendas tus obligaciones Enviare un mensaje a tu tío Cuando te necesite Y no olvides la cara De ese tag La rata alquimista Seguro que trama algo Presta atenção Nos ratos Que estão tramando algo Agora pode vir Mano Não tem esse bagulho Mas não Nossa mano O jogo é muito bacana Formação Parece uma escada Essa aqui era para ser um treinamento Vamos lá Ah, errei Errei E aí galera Agora já viu Que vai começar O jogo O tutorial acabou E agora começa o jogo Mas Já vemos que é uma aventura Bem bacana Galera Eu vou finalizar o vídeo Porque o vídeo ficou um pouco longo Beleza Tamo junto e misturado Galera Valeu Obrigado por ter assistido Deixe seu joinha aí Tamo junto e misturado Falou